Já estamos de volta com o NT Vale e a gente já vai direto para o Giro de Notícias, porque a Carol Silva já está aqui e a gente quer saber, Carol, o que você traz para a gente, o que você tem para a gente de notícias hoje, tudo bem? Tudo bem, João. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Nós vamos começar o Giro de hoje com um alerta importante, João. Nesse período de férias, tem muita criança e adolescente que gosta de soltar pipa, mas essa brincadeira precisa de muito cuidado e atenção, porque pode ser perigosa. De acordo com a IDP, que é a empresa responsável pela distribuição de energia aqui na nossa região, de janeiro a junho deste ano, mais de 34 mil pessoas ficaram sem energia por causa de ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica. Só para a gente ter uma ideia, em uma dessas ocorrências, que aconteceu em abril desse ano lá em Taubaté, deixou mais de 5 mil pessoas sem energia. A gente vai ver aqui na tela agora as cidades que foram mais afetadas nesse primeiro semestre de 2023. Olha só, lá em Taubaté teve 10.607 casos de pipa aí que interferiram a rede elétrica. Em São Sebastião foram 6.902, depois em Jacareí 2.993, em Caraguatatuba 2.739, e por último em Lorena foram 2.407 casos de pipas que enroscaram aí na rede elétrica e deixaram essa quantidade de pessoas aí sem energia. E aí a gente tem aqui na tela também algumas dicas de cuidados que as crianças, os adolescentes precisam ter com essa brincadeira. Tem que buscar espaços abertos onde não existe o risco de contato com os filhos de energia, como parques, campo de futebol, por exemplo. Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, não tentar retirá-la e nem lançar objetos. Já viu? Às vezes fica preso, as crianças querem lá jogar uma pedra, uma linha, alguma coisa, para tentar puxar a pipa. Isso pode causar um acidente, né? Além de causar prejuízos para os fios, também pode dar choque na pessoa que estiver tentando tirar a pipa de lá. Jamais use cerol ou a chamada linha chilena, porque pode cortar aí o fio, né? E também pode causar acidente com a pessoa que estiver usando esses tipos de linha. E por último, não empinhe pipas perto de estradas e vias de grande circulação de veículos, porque a linha da pipa pode ferir ciclistas e motociclistas. Além de que, se a criança ou o adolescente está ali brincando perto de uma via que tem bastante carro passando por ali, tem bastante trânsito, tem o perigo também de ser atropelado, não prestar atenção. Então, é muito perigoso. Por isso que é importante buscar um lugar onde não tem fio por perto, como eu dei aí a dica de um parque ou de um campo de futebol. E se por um acaso acontecer algum acidente, tem os canais de atendimento aqui da EDP, precisa entrar em contato com eles, porque eles têm uma equipe especializada para fazer esse tipo de serviço em segurança, tá bom? E aí os canais de atendimento são o aplicativo da EDP Online, que você pode baixar no celular, tem o WhatsApp, o número é 11-93465-2888. Ou então pelo telefone, dá para ligar para o 0800-721-0123. E em todos esses canais de atendimento, você pode entrar em contato 24 horas por dia. Então, João, fica aí esse alerta, porque a gente vê bastante criança na rua soltando pipa, né? E precisa tomar bastante cuidado para que as férias sejam bem aproveitadas e não aconteça nada. Eu soltei muita pipa na minha vida e realmente acontece, viu? Principalmente com jovens, com adolescentes, com crianças que usam serol. Se cortam e acabam machucando as outras pessoas. Isso é muito perigoso. Com certeza. É bom evitar, né? Sim, com certeza. A gente já ouviu até casos de pessoas que acabaram morrendo por causa disso, né? Bom, agora vamos falar de uma coisa boa aí. A empresa de pesquisa, tecnologia e serviço da Universidade de Taubaté está com o processo seletivo aberto, com 25 vagas disponíveis, sendo nove delas para a contratação imediata e as outras são para cadastro reserva. E tem oportunidade para várias áreas aí, como licenciatura, ciência da computação, direito. Os salários variam de R$ 1.800 a R$ 5.000 e os interessados em participar desse processo seletivo precisam se inscrever até o próximo dia 16, que é domingo, pelo site www.epts.com.br. E daí lá no site tem várias informações também no edital, né? A pessoa pode entrar lá no edital e ver as informações certinhas sobre esse processo seletivo. Quem estiver aí buscando um emprego, João. Valeu, Carol. Bom restante de semana. Até sexta, se Deus quiser. Até sexta-feira, João. E um bom restante de semana para vocês também. Valeu.